Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip! Zip Mastercard Gold sem anuidade para você que é autônomo, chegou a sua vez! O cartão sem anuidade do Zip pela bandeira Mastercard e é pela versão Gold. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje! Já pensou você autônomo poder ter um cartão de crédito sem anuidade versão Mastercard Gold da Mastercard e ainda sem aquela burocracia de ter que abrir uma conta corrente para ter um cartão de crédito? Pois é, o Zip chegou para você que é autônomo, que não consegue comprovar a sua renda onde diversas instituições financeiras pedem para você comprovação de renda como contra-cheque, decore, prolabore, imposto de renda, GIF, DARF e outras coisas mais você fala assim, minha nossa, eu não tenho nem como apresentar isso eu sou autônomo, eu sou aquele autônomo que não tenho nada para comprovar a não ser a movimentação da minha conta corrente que é a única comprovação se precisar mas no Zip não precisa de nada disso você vai clicar neste link, vai preencher o seu cadastro entrar na fila de espera e terá prioridade na abertura da conta do Zip por este link do canal e você que é autônomo e gostaria de ter então este cartão de crédito eu vou falar para vocês os benefícios que este cartão tem do Zip Zip tem um slogan aí que ele é o cartão de crédito do autônomo o cartão de crédito com a fatura semanal e zero anuidade pera aí Leandro, o que é isso? cartão zero anuidade e também fatura semanal o Zip é o primeiro cartão de crédito onde ele gera a fatura semanal a fatura do Zip fecha toda quarta-feira mas você pode antecipar caso queira o pagamento através do Pixcola em menos de dois segundos o limite volta instantaneamente para você através do pagamento que você fizer com o cartão do Zip ou seja, o limite volta instantaneamente após o pagamento que você fez instantâneo na conta do Zip restabelece seu limite para você poder comprar novamente este é o modelo do Zip toda quarta-feira tem a fatura semanal isso faz com que você não se endivide ou seja, toda quarta-feira você que é autônomo por exemplo, você que trabalha com aplicativos aí no seu veículo, pegando passageiros e tudo mais sempre importante você ter aí como manter o carro abastecido o Zip é para você você que é uma diarista, que trabalha aí nas casas de família e você também não é registrada toda semana tem uma obrigação para fazer imagina você com um cartão como esse você vai no supermercado, faz sua compra e todo dia você tem, teoricamente, o seu dinheiro para pagar você pode antecipar e pagar a fatura quando você quiser ou pagar toda quarta-feira assim você também não se endivida e você que é autônomo de outras áreas também é para você um cartão como esse o Zip por ser Mastercard Gold ele carrega alguns benefícios excelentes da Mastercard conforme eu vou mostrar para vocês veja surpreenda a Mastercard é um programa da Mastercard onde você pode usar o cartão do Zip você cadastra lá e pode aí comprar um produto e ganhar outro de graça proteção de compra este cartão também tem suas compras realizadas com este cartão do Zip são protegidas contra dano e roubo até 30 dias proteção de preço imagina você comprar um produto em até 30 dias encontrar o preço do produto que você comprou mais barato o cartão Zip Mastercard Gold tem aí o benefício da devolução da diferença para você em até 30 dias seguro garantia estendida você imagina você comprar um produto com este cartão e aí tem a garantia de um ano deu problema neste produto você tem a garantia da Mastercard Gold com este cartão cobrindo mais um ano para você da garantia e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também viram aí até agora a quantidade de benefício inteiro cartão Zip vamos dar uma pincelada em todos os benefícios deste cartão o cartão ele é Mastercard Gold já é um benefício ele vem com a tecnologia contactless por aproximação segundo benefício o cartão te dá a possibilidade de escolher a cor do cartão então você pode escolher todas essas cores do cartão aquela que combina mais com você e ainda você pode escolher o nome impresso no cartão quarto benefício a fatura é digital comodidade não tem como atrasar e pode pagar com o Pix quinto benefício sexto benefício se você paga com Pix Cola o limite volta instantaneamente para você top demais não é? sétimo benefício é zero anuidade para sempre o cartão não precisa comprovar renda dando para você maior dinamismo ao cartão oitavo benefício surpreenda Mastercard nono proteção de compra décimo proteção de preço décimo primeiro segundo garantia estendida você pode solicitar aumento do limite no aplicativo do Zip e olha que eu estou falando apenas alguns benefícios porque tem muito mais gostaram da dica? gostaram dessa ideia de ter um cartão Zip? é só clicar neste link entrar na lista de espera e você terá prioridade neste link do nosso canal gostou da dica? gostou do Zip? comente aqui embaixo do vídeo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Raquel Cardoso um grande abraço família Troll um grande abraço Alan Barbosa um grande abraço Mayara Souza um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Legenda Adriana Zanotto